Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou embaixador Canva no Brasil. Nesse vídeo aqui eu quero abordar um tema polêmico que eu tenho certeza que se você utiliza a ferramenta Canva de forma profissional ou se você utiliza a ferramenta Canva todos os dias, se a ferramenta Canva faz parte do seu trabalho, se você pretende trabalhar com a ferramenta, esse vídeo é importantíssimo. Então fica comigo para assistir até o final para você saber tudo. Será que dá para ter o Canva de graça para sempre? Eu vou te mostrar, dá e eu vou te mostrar como isso funciona, mas existem alguns poréns que você precisa entender antes de tomar qualquer tipo de decisão e colocar aí toda a sua reputação, os seus designs, as suas criações aí de uma maneira um pouco, vamos dizer assim, em risco, tá bom? Então fica comigo até o final desse vídeo para você ver tudo isso e muito mais, mas antes de mais nada se inscreva no canal se você não é inscrito ou inscrito, tá bom? Botãozinho vermelho para se inscrever, deixa o seu like, tá bom? Para você ajudar o canal a crescer cada vez mais. Tem aqui embaixo o link para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo e recomendo para você. Tem o link dos meus templates, o link para você se tornar membro do canal e também para você que quer aprender como monetizar com a ferramenta Canva, o único conteúdo que é certificado com o professor certificado pela própria ferramenta, dá uma olhadinha no link aqui embaixo e tem também um presentinho para você, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre Canva Pro de graça para a vida inteira. Dá, não dá, como é que isso funciona e tudo mais. Bom, eu já vou te falar que dá para você ter acesso a todas as funcionalidades do Canva para a vida toda, mas eu vou te explicar daqui a pouco como isso funciona. Antes disso, eu quero te falar sobre um caso que aconteceu que me fez criar esse vídeo. Eu acho que é muito importante eu alertar vocês aqui. Nós não só falamos, eu só não ensino vocês a criar as coisas, eu também quero te alertar, tá bom? Uma aluna que pediu para eu não identificar, ela me deixou expor o caso dela, a situação dela aqui, mas ela não quer se identificar, então eu vou chamá-la de Luana. A Luana mandou um e-mail direto para mim para contato arroba robboliver.pro desesperada, tá bom? O e-mail da Luana dizia mais ou menos assim, Bom, quando ela me mandou isso, eu costumo sempre enviar os e-mails que são solicitações para o suporte, falo para o pessoal, olha, entra em contato com o suporte e tudo mais. Eu fiquei curioso, eu queria entender o que aconteceu, porque isso não é uma coisa comum, tá bom? Então eu pedi para ela, comecei a fazer algumas perguntas, e daí eu perguntei, você tem Canva Pro? Ela respondeu sim, eu tinha Canva Pro e eu perdi tudo, né? Ela disse assim, eu perdi tudo e agora estou desesperada porque tenho trabalhos para entregar, ok? E daí eu perguntei para ela, como que você adquiriu Canva Pro? Você era parte de alguma equipe, de algum amigo? Por quê? Você pode adquirir o Canva Pro e ser parte, fazer parte de uma equipe, uma equipe de, sei lá, você adquiriu uma pessoa, vai adquirir o Canva Pro e pode acionar. Então você pode ter até cinco pessoas ali trabalhando na mesma equipe por um valor único, né? Se você adicionar mais pessoas, você paga extra por cada pessoa que você adicionar. Ela disse, sim, eu fazia parte de uma equipe, mas eu não conheço o administrador da equipe. Aí eu achei isso muito estranho, porque normalmente você conhece o administrador do time, né? E aí eu perguntei para ela, falei, olha, você estava utilizando o seu Canva, aparecia uma coroinha ou aparecia Edu de educação? Ela falou, olha, aparecia Edu de educação. Bom, aí eu já fiquei com um pouco de dúvida e perguntei para ela, você é educadora, professora, algoritmo? Você adquiriu isso através... como que você adquiriu o seu Canva Pro? E ela me contou que ela comprou, através de um fórum, alguém que estava vendendo Canva Pro para a vida toda por um valor X. Então eu já meio que matei a charada. Falei, olha, você muito provavelmente entrou numa equipe, tá? E essa equipe foi desfeita pelo próprio Canva. Provavelmente essa equipe foi denunciada. Algo aconteceu e você perdeu todo o seu conteúdo. E ela ficou desesperada, ela mandou mensagem para mim no WhatsApp, eu passei meu WhatsApp para ela, tentei ajudar da melhor maneira possível. Mas o que aconteceu com ela basicamente foi o seguinte, tá, pessoal? Se você pode ter Canva Pro para a vida toda, sim, você pode ter Canva Pro, não Pro. Mas você pode ter o Canva para Educação, que vai te dar acesso a todas as funcionalidades Pro. Mas a função do Canva para Educação é educar, você não pode utilizar o Canva para Educação de forma comercial. E tem muita gente utilizando o Canva para Educação de forma incorreta, não somente o Canva para Educação, como também o próprio Canva Pro. E eu vou explicar para você daqui a pouco, então, por favor, fica comigo e aproveita e já comenta aqui embaixo o que você faria se isso acontecesse com você. O que você faria, tá? Aí o que ela disse? Ela me contou que ela adquiriu isso através dessa pessoa e teve acesso imediato e foi inserida em um time, em uma equipe. Quando você é inserida em uma equipe, aparece para você aqui. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui, olha só. Vamos entrar aqui dentro do Canva. Então, aqui é o meu time, tá vendo? Tem três pessoas no meu time. Eu e mais duas pessoas. Então, vai aparecer para você qual time que você está. E você pode alterar, se você clicar aqui para baixo, você vai ver quais são os times que você faz parte e pode alterar. Então, ela estava lá utilizando certinho o Canva e achou que não teria problema. Porém, pessoal, olha só. O Canva para Educação, como o nome já diz, ele é para Educação. Você não pode utilizar o Canva para Educação de forma comercial. Se você fizer isso, você está cometendo um erro. Não só isso, tá bom, pessoal? O próprio Canva, de maneira geral, muitas pessoas estão entrando em times, em equipes e estão perdendo seus designs. Por quê? Porque o Canva vai notificar, vai verificar, vai notificar quem? O administrador do time e não os membros. Vai notificar o administrador do time e vai remover aquele time. E removendo o time, vai remover todo o conteúdo que você tinha lá. Eu coloquei essa imagem aqui para te mostrar. Eu já fiz um outro vídeo explicando. Se você quiser saber o que você pode fazer dentro do Canva, você clica em cima da imagem, clica aqui no botãozinho de exclamação, clica na exclamação novamente. Aqui vai te mostrar o que é permitido, o que não é permitido fazer com aquela imagem, com aquele design. Basicamente, você pode, se você tiver o Canva Pro, você pode utilizar os elementos Canva para poder monetizar, para poder criar produtos, para poder vender e tudo mais, com algumas limitaçõezinhas. Mas, de forma geral, você pode. O outro vídeo que eu tenho aqui, eu já te explico como é que funciona. Agora, se você não tem o Canva Pro, ou se você está em um time ilegal de Canva Pro, ou você está em um time educacional, você corre o risco de perder os seus designs, você corre o risco também de ter um problema jurídico depois. Então, é muito importante que você entenda. Olha só, existem duas maneiras de você adquirir o Canva de forma correta. Direto no site do Canva, ou através dos afiliados Canva, eu tenho aqui o meu link para te dar 45 dias grátis, que é 15 dias mais do que o próprio Canva te dá, que é 30 dias. Esses são as maneiras corretas de você adquirir. Esse negócio de Canva Pro para a vida toda, Canva Pro mais não sei quanto pacote de produtos para a vida toda, isso está incorreto e você pode ter vários problemas. E aproveitando aqui para abordar um outro problema, porque eu comecei a conversar com a Luana e ela me perguntou, poxa, mas eu tenho muitas artes que eu comprei muitos templates que vieram juntos a esse pacote. E depois, quando ela me mandou o link de alguns dos templates, porque ela tinha os links, esses templates nada mais são do que os templates que já estão dentro da própria biblioteca do Canva. Então, você vai clicar aqui em templates, olha só, está vendo? E aqui você tem vários templates dentro da própria biblioteca do Canva. As pessoas que venderam esse pacote para ela, foram tão espertas, digamos assim, acharam que eram espertos, eles foram lá e pegaram, por exemplo, posts para o Instagram. Foi lá e selecionou todos os posts para o Instagram que eram grátis, por exemplo, esses que não tem a coroinha aqui são grátis. Se você entrar no meu perfil, você vai ver que tem vários, vários posts aqui que você vai poder utilizar de forma 100% gratuita. Simplesmente fizeram uma cópia disso, eles copiaram esses produtos, esses templates, e passaram para ela, repassaram como se eles estivessem dando isso como bônus. Pessoal, isso não existe. Esses templates já estão na plataforma e eles precisam ser utilizados dentro da plataforma. Se você estiver utilizando esse template para poder revender, qualquer template da plataforma Canva para poder revender, você está cometendo um crime e você pode ter problemas. E já estamos, aí eu tenho casos de pessoas que já estão tendo problemas por fazer isso. Então, é importante fazer certo. Por que fazer errado se você pode fazer certo? Olha só, o Canva custa R$24,00 e alguma coisa por mês se você pegar no plano anual, quer dizer, você paga o ano todo e você pode adicionar até 4 pessoas, ou R$34,90 por mês no plano mensal, também adicionando até 4 pessoas. Então, o que eu digo para você? Faz correto da primeira vez para você não ter problema. A Luana perdeu todos os designs dela, a Luana perdeu tudo que ela tinha criado, ela perdeu, basicamente ela deve ter perdido os clientes que ela tinha conquistado e a reputação dela na cidadezinha que ela vive. Então, para você não ter esse mesmo problema, eu estou aqui para te alertar. Tome cuidado. Cópia de conteúdo, cópia de material de forma incorreta, criação de conta de forma incorreta, tudo isso pode te dar problema e um dia vai te dar problema. Então, toma cuidado, aproveita e comenta aqui embaixo para mim o que você acha que aconteceu com ela, se você acha que foi justo, se não foi justo, se ela perdeu tudo que ela tinha, tá? E não tem como ela ir lá e reaver isso, porque isso não é culpa do Canva. O Canva simplesmente desativou uma equipe ilegal, uma equipe incorreta. Qual a sua opinião em relação a isso? Deixa aqui embaixo. Espero que você tenha gostado do vídeo e que esse vídeo te ajude e seja um alerta para você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.